Por Deus, que bela visão para esses olhos dançados. Entre e beba um pouco. Bom dia a todos. Olá, Canway. Quem é esse? A Dualer, o quartel mestre do Gralha. Gralha? Tu deste ao teu brigue o nome de um maldito pássaro? Ah, D. Esses rapazes são os melhores da nossa crescente confederação. Eddie Thatch, Ben Orgold e James Kidd. Deixas ele carregar uma pistola, é? Calma, Ben. A D salvou minha vida. E agora estamos procurando uma tripulação para ocupar o resto do meu navio. Bem, tem diversos homens hábeis por aí. Mas tome cuidado. Um bando de marinheiros do rei apareceu duas semanas atrás, causando confusão como se fossem donos do lugar. Certo. Virem quem eu consigo reunir. Até a 10. Tinha! 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 Vamos lá. Só o meu corpo frio e... Grazie. Agradeço. Sou um dos teus agora, capitão. Vamos lá. 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 Vá. 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 Se inscreva no canal. 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 I've got a clear shot. I've got a dead line on him. Obrigado. Obrigado. De coração, Edward. I've got a dead line on him. Agora desejareis navegar em algum lugar rico em tesouros. Ouviste-os falar de um lugar chamado Observatório? Sim. É uma antiga lenda, como é o dourado ou a fonte da juventude. O que tu sabes? Dizem que é um templo ou uma tumba, guardando algum tipo de tesouro. É isso. Vem aqui. Ha, 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 droga. Prefere os contos de fadas a ouro, é? Isso vale mais do que ouro, Tete. Dez mil vezes mais do que poderíamos arrancar de um navio espanhol. Aqui nos mantemos roubando do rei para pagar seu povo, rapaz. Isso não é fortuna, é fantasia. Tete. 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 Tete.